Eu não sou uma princesa pavão. Eu falo várias línguas. Sei o nome de todos os 40 ladrões. Os 40? Nos três últimos eu sempre me enrolo. Não desenvolvo todo o meu potencial. Eu podia prestar um serviço útil à comunidade, ajudar em escolas ou hospitais. É claro que as pessoas veem em mim uma mulher rica, humilde e uma grande comerciante. Humilde? Mas a verdade é que eu nem sempre fui assim tão magnífica. Eu fui criada em um pequeno rancho de gatos. E era apenas eu e minha família. E eu era muito feliz. E aí um dia veio uma inundação e nós perdemos tudo. Eu vou explicar uma coisa, irmã. Isso é o que chamamos curso de voo. Agora, a razão por que chamamos de curso de voo é porque nós voamos o tempo todo. Tudo o que temos que fazer é comparecer às aulas.